Veja aqui, Titon Shimono, acho que é assim que fala, vou te mostrar que está conectado aqui atrás o aparelho, conectado atrás do monitor, meu celular enviando vídeo do Netflix aqui, deixa eu colocar numa posição melhor aqui, pra mim poder te mostrar. Tempo real, sem atraso, qualidade excelente. Não está saindo áudio do Netflix porque meu monitor não tem alto-falante, mas está aí funcionando perfeitamente sim. Sem atraso, tem gente que fala que tem atraso, mas sem atraso nenhum, beleza? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.